Que categoria! Que, que categoria! Já estamos de volta ao Futebol Esporte Show aqui na TV Sorocaba SBT. E aqui é o seguinte, anote aí, aqui só tem fera, parece o quê? Repete aí, parece uma selva. Bom, vamos agora com a sua pergunta. Você que durante toda a semana entra nas redes sociais, vai lá no arroba Marcel Capretes. Tem o Instagram, tem o Twitter, tem o Facebook, YouTube, qualquer plataforma. A gente acompanha tudo, mande seu comentário, sua crítica, sua cornetada. Vai lá agora, sabadão de boa, esparramado no sofá, manda que a gente lê. E quem acompanha tudo, quem traz as perguntas, é ela, essa fera aqui, Aline Tarício. É ou não é, Aline? É isso aí, Marcel. Vamos começar então com a nossa pergunta. Marcel, o Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians? O Leandro, de Boituva, quer saber. Alô, Leandro, Boituva, obrigado pela sua audiência. Em Boituva, só tem faixa preta, só tem samurai, hein? Pra mim, o Cássio é, sim, o maior goleiro da história do Corinthians. O Cássio tá cravado não só pelas conquistas, né? Campeão da Libertadores do Mundo, campeão brasileiro, paulista, da Recopa, ganhou tudo, né? Mas pela identificação com o torcedor corintiano. E você vê, né? O Cássio ganhou tudo isso que eu citei e tá lá nesse time bem fraquinho do Corinthians, hein? Ah, corintiano, tá feia a coisa, hein? 2021 promete não ser nada diferente do que foi 2020. Eu não consigo enxergar o Cássio, o Corinthians, brigando por algo muito grande nesse campeonato brasileiro, não. E falo brasileiro porque só tem o brasileiro até o final do ano. A gente tá em junho ainda e até dezembro o Corinthians só tem uma competição a disputar. Poxa vida, foi eliminado de todas as outras. Ó, o Corinthians é de décimo pra baixo, tá? É parte de baixo da tabela. O campeonato do Corinthians é contra Bahia, América Mineiro, Esporte, Fortaleza, Ceará. Não vejo o Corinthians lá em cima não, viu? Ah, vamos com mais perguntas. Arroba Marcel Capretes, manda agora, hein? Só tem fera. Pois não, Aline. Vamos lá, então. A segunda pergunta. O Davidson está melhorando o ataque do Palmeiras? O José Carlos de Tatuí. Ah, José Carlos, o Davidson. Todo mundo olha lá, né? O Davidson chegou sendo titular já do ataque palmeirense. E aí o torcedor fica meio assim, mas será que ele vai entregar a rapadura em algum momento? Bom, são duas situações. Duas situações muito claras pra mim. Primeiro, o Davidson é um excelente jogador para os padrões brasileiros, tá? O Davidson estava lá na Espanha, mas jamais seria contratado por Barcelona, por Real Madrid, por Manchester City, por Liverpool. Nada disso. Mas pros nossos padrões, ó, entrega algo que, por exemplo, o Palmeiras não tinha. Luiz Adriano, Pony, Wesley. O Dudu que está voltando não tem as características que tem o Davidson. E não falo aqui de qualidade, tá? Claro que o Luiz Adriano é melhor, é mais completo do que é o Davidson. Luiz Adriano é melhor. Agora, ele não tem a presença diária que tem o Davidson. Então é um recurso que o Abel Ferreira ganha. Agora, e a questão extra-campo, hein? Esse que é o problema. O palmeirense fica ressabiado. Será que em algum momento o Davidson vai ser expulso? Será que em algum momento o Davidson vai atrapalhar pelas questões que ele tem ali, meio complicadas, fora das quatro linhas? Esse é o porém. Que o Abel Ferreira, que todo mundo do Palmeiras saiba controlar o Davidson. Mais perguntas. É você que brilha, hein? Nas redes sociais é tudo nosso. Pois não, Aline? Terceira e última pergunta, então, Marcel. Da Márcia, de Salto de Pirapora. Os desfalques estão atrapalhando muito o São Paulo, Marcel? Ah, olha só. Salto de Pirapora, hein? Que cidade maravilhosa. Obrigado pela audiência aí. Bom, mas é o seguinte. Pra mim é muito choro, tá? São Paulo fica chorando muito. Começou mal demais o campeonato brasileiro. E aí parece que tá pronta a desculpa. Ah, por quê? Tá cheio de desfalques. Porque o Daniel Alves tá fora. Porque o Benítez tá voltando agora. Porque o Luan se machucou. O Arboleda joga a Copa América. Peraí. E o técnico Hernan Crespo? Será que tá tomando boas decisões? Colocando o Reinaldo, por exemplo, como zagueiro? Ah, sendo que o Reinaldo tem o apoio como principal virtude. Então, ó, é muito fácil, tá? Falar que não. O São Paulo caiu por causa dos desfalques negativos. O Flamengo tá com problemas. O Palmeiras também. O fato é, o elenco do São Paulo não é tão bom assim. O elenco do São Paulo não é tão robusto assim. Criou-se uma expectativa pelo título paulista. Pelas vitórias que o São Paulo teve no Paulistão. Mas que adversários foram aqueles, tá? Com todo respeito. Times pequenos aqui do interior do estado. Para com isso. Nos grandes testes da temporada, o São Paulo não foi bem. Contra grandes adversários na Libertadores contra o Racing. Ué, não ganhou. Aqui no Brasileiro, perdeu do Atlético Mineiro. Empatou com o Fluminense em casa. Certo, perdeu do Santos semana passada. Então, eu, ó, eu não boto fé nesse time do São Paulo, não, viu? Não acredito que vá conquistar grandes títulos neste ano. Bom, então é isso. Você pode mandar a sua pergunta. Não entrou hoje? Vai lá nas redes sociais. Manda aqui na semana que vem. Quem sabe a Aline Tarício não leu o seu comentário, hein? Bom, mais um intervalo comercial agora. Rapidinho, não demora nada. Muito obrigado pela sua audiência. Aqui, ó, TV Sorocaba SBT. Aqui só tem fera, parece uma selva. E no próximo bloco, vou trazer uma dupla fera demais, hein? Você vai conhecer os gêmeos da corrida. A gente já volta. É gol, é gol, é gol, futebol e esporte show. Visão Total, a vistoria veicular mais completa do mercado. Faça a vistoria obrigatória para a transferência do seu veículo aqui. E temos também a vistoria cautelar, que analisa toda a estrutura do veículo. Faça também uma pesquisa de procedência. Visão Total, Rua da Saúde, 186 Vianello, Jundiaí. Com o maior e mais completo estoque de peças para seu veículo, a Belém Peças trabalha com atendimento especializado e preço justo. Temos toda a linha de peças para veículos nacionais e importados. Além de pneus multimarcas para veículos de passeio e moto. Para aplicadores, temos condições especiais de pagamento e descontos diferenciados. Com entrega rápida e gratuita. Estamos sempre prontos para atendê-lo. Belém Peças. Nossa garantia é a sua segurança. Venha para a Clínica Você Mais Saúde Jundiaí. Consultas e exames para todos. Aqui você tem preços acessíveis e médicos sem demora. Não tem mensalidade e nem taxas adicionais. O agendamento é rápido e você paga apenas o que utilizar. Clínica Você Mais Saúde Jundiaí. Rua do Rosário, número 627, no centro. Telefone 3395 8337 e WhatsApp 944 98 8337. Vamos falar de coisas boas? Antes era importante ter uma faculdade, mas hoje o importante é ter um diferencial. E com a TubeRen, você tem isso com 26 anos de experiência. E nem precisa sair de casa, pois nossos cursos de idioma são online. Professores e livros exclusivos para atender as suas expectativas. Surpreenda-se. Fale com a TubeRen. Joy Care Odontologia Moderna. Não deixe de cuidar da sua saúde bucal em tempos de pandemia. E a Joy Care é a sua opção mais segura, já que você faz todo o seu diagnóstico completo em uma só consulta. E todo o seu tratamento, tudo completo, também é na Joy Care. Venha conhecer e se surpreender com tanta eficiência. Rua Fortunato Mori, 518 Vianelo, Jundiaí. Para agendamento, o número é 11 947-548-899. Venha para a ESEF, a Escola Superior de Educação Física de Jundiaí. São 49 anos de tradição, ensino de qualidade e infraestrutura de ponta. Se inscreva agora para o vestibular. A Belém Pneus tem todo o preparo técnico e melhor atendimento para você e o seu veículo. Com profissionalismo e transparência, oferecemos serviços e produtos de qualidade para a sua segurança e de sua família. Somos revendedores oficiais da Continental e toda a linha de pneus para veículos convencionais, utilitários e de carga, você encontra na Belém Pneus. Traga o seu veículo em uma de nossas lojas para um check-up gratuito. Belém Pneus, nossa garantia é a sua segurança. Visão Total, a vistoria veicular mais completa do mercado. Faça a vistoria obrigatória para a transferência do seu veículo aqui. E temos também a vistoria cautelar, que analisa toda a estrutura do veículo. Faça também uma pesquisa de procedência. Visão Total, Rua da Saúde, 186 Vianello, Jundiaí.